Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Pires. A família. A família Pires, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família muito conhecida. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Pires é de origem portuguesa, sendo que Pires, com Z, é de origem espanhola. É um sobrenome que surgiu em Portugal, sendo derivado do nome Pedro, que significa, filho de Pedro. Em relação ao sobrenome Pires, com Z, a origem é espanhola, mas tem o mesmo significado. Variantes do sobrenome Pires Sobrenome Pires possui as variantes, Pires e Pérez, com Z, espanhóis. E Pérez, com S, português. Alguns aspectos e curiosidades. Como já informado, a família Pires foi originada do nome Pedro, sendo que este nome era dado, antigamente, a pessoas que viviam em lugares que tinham muitas rochas, pois o nome Pedro vem de Petros, que significa rocha em grego. Ou seja, Pires também significa rocha, em última instância. Brasão da família Pires. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Pires é composto de uma cruz amarela no meio, tendo um fundo vermelho e, em cada espaço ao lado da cruz, encontra-se uma espada de cor amarela, sendo, portanto, quatro espadas no total. E embaixo, uma onda de cor azul e branca. Tudo isso sendo cercado por uma borda amarela, com oito X vermelhos dentro. O brasão Pires significa, carinho, firmeza, compreensão, consciência, felicidade, amizade, esperança, equilíbrio, confiança, integridade, fé, foco, luta, paciência, justiça, hombridade, tranquilidade, cumplicidade, honra, carisma, inteligência, responsabilidade, fidelidade e força. Conclusão. O sobrenome Pires é de origem portuguesa, sendo que Pires, com Z, é de origem espanhola. Tendo vindo mais tarde para o Brasil e, no caso de Pires, com S, tornou-se um sobrenome muito conhecido no país. Ambos continuaram a se propagar com o passar do tempo e são sobrenomes de origens muito interessantes, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil, no entanto, escondem uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho